E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de conjuntos, tá bom? E aí a gente vai continuar agora falando sobre conjunto complementar, a partir de conjunto complementar, tá bom? Então vem comigo aqui, ó, vamos juntos, Matemática, Colégio Santa Marcelina, Renato Monteiro, com você. Então o que é um conjunto complementar? Conjunto complementar reúne os elementos que faltam para um determinado conjunto se tornar outro conjunto. Como assim? Vou explicar melhor. Observe nessa imagem aqui que você tem um conjunto A e um B, né? Quais são os elementos que pertencem ao conjunto B, que faltam para o A se tornar o B? É muito fácil, aí você vai dizer que são os elementos 1, 2 e 4. Se o conjunto A obtivesse os elementos 1, 2 e 4, ele se tornaria o conjunto B. Então o conjunto formado por esses elementos, ó, eu vou chamar de conjunto complementar. Complementar de A com relação a B, né? E aí a gente pode entender isso fazendo aqui, ó, a diferença, né? Pegando B menos A, que vai dar justamente esse conjunto aqui. Muito simples, né? Gente, do mesmo jeito que eu estou falando de complementar de A com relação a um conjunto particular, eu posso estar falando também de complementar de A em relação ao conjunto universo. Lembra do que é o conjunto universo? O conjunto universo é o conjunto de todos os elementos do estudo. Então, nesse próximo slide eu mostro muito bem isso, ó. Quando eu falo de conjunto complementar com relação ao universo, é exatamente o que tem nessa imagem aqui, ó. Perceba que tem um conjunto A, né? Aqui branco. E tem aqui um retângulo representando o conjunto universo. Quem que é o complementar de A com relação ao universo? É toda essa parte pintada aqui. Se o conjunto A obtivesse essa parte pintada, ele se tornaria o universo. Por isso que essa parte pintada aqui, que é o que falta para A se tornar o universo, é o conjunto complementar de A com relação ao universo. Em termos de notação, a gente pode encontrar nos livros dessa forma aqui, tá? Colocando o universo aqui no lugar daquele conjunto B que a gente viu anteriormente. A gente pode encontrar também com um simbolozinho aqui, tá? Do lado do A. A gente pode encontrar ainda trazendo um traço em cima da letra do conjunto. E aí é justamente o que tem aqui matematicamente, né? Conjunto dos elementos X, tal que esses elementos não pertencem a A. Ou seja, eu pego todos os elementos que não pertencem a A. Esse conjunto é o conjunto complementar de A com relação ao universo, neste caso aqui. Tudo bem, galera? Tudo simples? Então, vamos lá, né? Vamos para a próxima aqui, ó. Bom, quando a gente estiver falando de número de elementos de conjunto, tá? Nós vamos escrever dessa forma aqui, ó. Colocando o N e o nome do conjunto dentro do parêntese. Ou nós iremos escrever dessa forma aqui, colocando um asterisco, certo? Assim que a gente vai fazer quando a gente quiser escrever a representação de número de elementos de um determinado conjunto. A maneira mais usual é essa aqui, tá? Colocando o N e colocando o nome do conjunto entre parênteses. Bom, é possível que você encontre aí em algumas questões a palavra cardinalidade. A palavra cardinalidade pode perguntar assim, né? Qual a cardinalidade de um... Vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Pegar um conjunto A, né? Que tem aqui os elementos 1, 2 e 3. Qual é a cardinalidade desse conjunto? Aí você vai escrever assim, ó. Número de elementos de A é igual a 3, porque a cardinalidade é a mesma coisa de número de elementos do conjunto. Então, eu escrevo dessa forma aqui. Deu para entender? Beleza. Eu coloquei uma situação aqui do lado, tá? Eu coloquei uma situação aqui do lado, ó. Para mostrar para vocês algo bem interessante. Eu coloquei dois conjuntos. Eles têm uma interseção, tá vendo aqui? Coloquei aqui um conjunto universo. Eu quero mostrar para vocês como que vai ser o número de elementos, né? Da união de A com B. Como que a gente faria para representar o número de elementos de A união a B? Eu sei que aqui eu vou ter elementos que são somente do conjunto A. Eu vou ter elementos que são somente do conjunto B. Eu vou ter elementos que, ao mesmo tempo, fazem parte de A e de B. Tá vendo aqui, ó? Então, eu tenho que ter um cuidado com essa interseção aqui. No momento que eu for calcular essa união de A com B. Eu sei que a união de A com B é justamente o número de elementos que pertencem somente ao conjunto A, mais o número de elementos que pertencem somente ao conjunto B, mais a interseção dos dois. Então, fazendo essa adição aí, eu encontro o número de elementos de A união a B. O que eu preciso? Eu preciso da representação, né? Por exemplo, de como é que eu vou representar o número de elementos que pertencem somente ao conjunto A. Então, a gente vai fazer assim, ó. O número de elementos que pertencem somente ao conjunto A será representado da seguinte forma. O número de elementos de A menos o número de elementos da interseção de A por B. Porque aqui, no caso, ó, tem elementos que estão em A, mas também estão em B. Então, eu tenho que tirar essa interseção. E essa expressão aqui representa os elementos que são somente de A. Da mesma forma, usando a mesma ideia, eu faço para o B. O número de elementos de B, né? Menos o número de elementos da interseção. E aí, eu vou ter aqui nessa representação os elementos que fazem parte somente do conjunto B. E o número de elementos da interseção já está na cara, né? A gente vai representar assim, ó. O número de elementos da interseção de A por B. Pronto. Agora, eu vou colocar aqui na frente, ó. Número de elementos somente de A. Aí, eu escrevo. Número de elementos de A, né? Menos a interseção. Mais o número de elementos somente de B. Número de elementos de B, né? Menos a interseção. E, por fim, eu vou somar a interseção. Mais a interseção. Continuando aqui, tá? Pronto. Aí, eu quero que você observe que eu tenho aqui, ó. Menos a interseção e mais a interseção. Eu posso cancelar isso aqui, tá bom? Porque vai dar zero. E aí, eu posso repetir essa expressão aqui. Que vai ficar assim. Número de elementos de A união a B é igual a número de elementos de A mais número de elementos de B menos aqui, né? A interseção. Menos a interseção de A com B. Pronto, galera. Essa fórmula aqui, ela vai ser muito útil, tá? Em muitos problemas. Porque ela vai me ajudar a calcular o número de elementos da união de A com B. Ou seja, quando eu tiver um problema que, no contexto desse problema, tem dois conjuntos, eu vou poder calcular a união dos dois por meio dessa fórmula aqui. Certo? Bom, usando essa mesma ideia, dá para a gente deduzir também como que funcionaria para três conjuntos. No caso aqui, ó. A, B e C. Ficaria assim. O número de elementos, né? De A união a B união a C seria o número de elementos de A mais o número de elementos de B mais o número de elementos de C. Aí, eu vou tirar todas as interseções, menos o número de elementos de A interseção a B, menos o número de elementos de A interseção a C, menos o número de elementos de B interseção a C. Bom, tirei as interseções e por fim eu vou somar aí a interseção dos três. Números de elementos de A interseção a B e interseção a C. Então, essa expressão aqui, de forma análoga, representa o número de elementos da união de A com B com C. Dessa forma aqui, eu estou tratando com três conjuntos, tá bom? Bom, agora eu vou trazer dois probleminhas. O primeiro problema aqui, tratando com dois conjuntos. E um segundo problema, tratando com três conjuntos, para a gente finalizar nosso contexto, tá bom? Esse problema diz o seguinte. Uma universidade tem a assinatura mensal de dois jornais, A e B. Em uma pesquisa, constataram que oitocentos alunos da universidade leem o jornal A, mil duzentos e cinquenta leem o jornal B e quatrocentos leem os dois jornais. Sabendo que todo aluno é leitor de pelo menos um dos jornais, quantos alunos fazem parte dessa universidade? Então, a brincadeira aqui vai ser o seguinte. Eu vou fazer o conjunto representando aqui o jornal A e vou fazer o outro conjunto representando aqui o jornal B. Ele disse que oitocentos alunos da universidade leem o A e mil duzentos e cinquenta leem o B. E quatrocentos aqui no meio, vou colocar aqui, leem os dois, né? Quatrocentos leem os dois. Bom, gente, a ideia daquela fórmula é exatamente essa aqui. Tem pessoas que leem o jornal A, dessas oitocentas, que também leem o B. Então, eu vou retirar. Eu faço oitocentos menos quatrocentos. Aí vai sobrar quatrocentos. Aí eu tenho certeza que essas quatrocentas leem somente o A. A mesma ideia eu faço aqui para o conjunto B. Tem mil duzentos e cinquenta. Porém, dessas mil duzentos e cinquenta, tem quatrocentas que leem também o A. Então, pessoal, eu vou tirar as quatrocentas pessoas, né? É que, apesar de ler o conjunto B, leem também o conjunto A. Então, tirando aqui, ó, você vai ficar, ó, doze menos quatro, oito. Oitocentos e cinquenta pessoas leem aí somente o jornal B, tá certo? Então, eu tenho quatrocentas que leem somente o A, oitocentos e cinquenta que leem somente B e quatrocentas pessoas leem os dois. Então, para eu saber quantos alunos fazem parte da universidade, basta somar essas três quantidades. Você vai somar aqui quatrocentos, né, mais oitocentos e cinquenta, mais os quatrocentos. E você vai encontrar quantos? Zero, cinco, mil seiscentos e cinquenta pessoas, né, fazem parte dessa universidade. De tal forma que quatrocentas delas leem somente o jornal A, oitocentos e cinquenta delas leem somente o jornal B e quatrocentas delas leem os dois jornais, o A e o B. Se eu quisesse resolver essa questão, utilizando aquela forma que a gente obtive agora há pouco, ficaria assim. O número de elementos de A união a B é igual o número de elementos de A, né, mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção de A com B. Show de bola. Então, vamos lá. Quem é o número de elementos de A? Aí o cara colocaria aqui oitocentos, mais o número de elementos de B, o cara colocaria aqui mil duzentos e cinquenta, menos a interseção, que é quatrocentos. Aí, gente, ó, se você somar aqui, se eu pegar aqui, ó, mil duzentos e cinquenta menos quatrocentos, vai dar oitocentos e cinquenta, que quando somado com oitocentos, vai dar mil seiscentos e cinquenta, ou seja, vai dar o mesmo resultado. Ah, por que deu o mesmo resultado? Porque eu fiz... A ideia dessa fórmula é a mesma ideia que eu fiz, pessoal. Na verdade, eu fiz a mesma coisa, né? Eu só não disse que estava usando a fórmula. Na verdade, eu fiz a dedução da fórmula duas vezes, certo? Vocês podem utilizar direto, tá? Essa formulazinha aqui que dá certo, pessoal. Beleza? Mas nunca esqueçam essa ideia, ó, de tirar sempre a interseção dos conjuntos, tá bom? Vamos para a próxima questão agora. Essa próxima questão aqui, tá? Ela diz o seguinte. Uma pesquisa verificou a quantidade de pessoas que assistem a três diferentes tipos de noticiários. A, B e C. Os dados levantados foram os seguintes. Sessenta e cinco assistem ao noticiário A, 45 ao noticiário B, 42 ao C, 20 assistem a A e ao B, 25 A e ao C, 15 B e ao C e 8 assistem os três noticiários. Aí ela pergunta, qual o número de pessoas que assistem algum dos noticiários? Aí, gente, aqui é aquela famosa questão que tem três conjuntos, né? Eu vou fazer aqui um conjunto para o noticiário A, outro conjunto para o noticiário B e um outro conjunto para o noticiário C. E aí os dados a gente vai inserir aqui, ó. O A são 65 pessoas que assistem ele. O B, 45, né? O C, 42. 20 assistem A e B, então 20 entra aqui. 25 assistem A e C, então 25 vai entrar aqui. 15 assistem B e C, 15 vai entrar aqui. E 8 assistem os três. Perceba que tem 20 pessoas que assistem ao noticiário A e B, mas dessas 20 pessoas, 8 também assistem o C, então eu tenho que tirar esse 8 aqui, ó, desses 20. Generalizando essa mesma ideia, eu vou ter que tirar esse 8 do 15 e vou ter que tirar esse 8 do 25. Esse é o primeiro passo que eu vou fazer, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui mais uma representação. A, né? Mais outra aqui para o B e mais outra aqui para o C. Bom, o 65 eu vou repetir por enquanto. 45 também e o 42 também. O que vai mudar são essas interseções aqui, pessoal, ó, que eu vou tirar esse 8. 20 menos 8 vai dar 12. Então eu vou escrever o 12 aqui. 25 menos 8 vai dar 17, beleza? E 15 menos 8 vai dar 7, pessoal, porque 7 mais 8 é 15. Pronto, então eu tirei essa interseção 8 dessas outras interseções. E vou repetir o 8 aqui. Agora nós vamos ter que tirar todas essas interseções aqui que eu circulei de vermelho dos conjuntos A, B e C, tá? Como é que vai ser isso? Por exemplo, das interseções que eu circulei de vermelho, quais delas têm a ver com o conjunto A? 12, 8 e 17. Eu vou somar e vou tirar de 65. Então como é que fica a soma? 12, 17 e 8. Essa soma aqui vai dar quanto? 17, né? Aqui, ó, 8 com 10, 17, vai dar 37. Então eu faço 65 menos 37. 65 menos 37 vai dar 8 aqui. E aqui vai dar 2. Então o conjunto A sobrou 28, tá bom? Para o conjunto A sobrou 28. Eu vou fazer aqui uma nova representação. A, B e C, tá vendo aqui, ó? Então pro A, somente pro A, sobrou 28, certo? Agora vamos fazer a mesma ideia pro B e pro C, ó. Quais são as interseções que eu circulei de vermelho? É que tem a ver com B. 12, 8 e 7. Aí você soma. Isso aqui vai dar 17. Então aqui vai dar 27. Esses 27 eu vou tirar desses 45. Então fica 45 menos 27. 15 tira 7, fica 8. Aqui ficou 3. Tira 2, fica 1. Deu 18. Então o B aqui, ó, só 18 pro B, beleza? E a mesma ideia pro C. Qual das interseções que eu circulei de vermelho aqui, ó, que tem a ver com o conjunto C? Aí você vai dizer pra mim que é 17, 8 e 7. Aí você soma, tá bom? Soma aqui, ó. 7 mais 8 vai dar 15. 15 mais 7, 22. Vai 2. 2 mais 1, 3. Então deu 32. Eu vou tirar esses 32 desses 42. 42 menos 32 sobra 10. Coloca o 10 aqui. Beleza, galera? Então o conjunto A deu 28, né? O B sobrou 18. E o C sobrou 10. Aí eu preencho com as outras que já estavam lá, ó. Tá? Eu preencho aqui, ó. Aqui ficou 7. Aqui 8. Aqui 17. E aqui 12. Aí, pessoal, nós temos aqui muito bem definido agora essas interseções, tá? Por exemplo, eu sei que 28 pessoas assistiram somente o noticiário A. Eu sei que 18 pessoas assistiram somente o noticiário B. 10 pessoas assistiram somente o noticiário C. Ó, 7 pessoas assistiram somente o noticiário BC, por exemplo. 8 assistiram os 3. 12 assistiram somente o noticiário A e B. Então, como as interseções foram retiradas, pra saber qual o número de pessoas que assistem algum noticiário, basta então eu somar todos esses valores aqui. Pessoal, pra finalizar, basta somar esses valores, né? As pessoas que assistem somente o noticiário A, mais as que assistem somente o noticiário B, mais as que assistem somente o noticiário C, mais aquelas que assistem o A e o B, né? O A e o C, o B e o C, e as pessoas que assistem os 3. Essa soma representa o número de pessoas que assistem aí algum noticiário, tá bom? E esse resultado aqui, pessoal, vai dar 100, tá bom? Ou seja, 100 pessoas aí é o número de pessoas que assistem algum dos noticiários. Eu espero que vocês tenham entendido esse problema, tá bom? Se tiver aparecida aí alguma dúvida, anote a sua dúvida, que nas aulas ao vivo nós vamos poder estar tirando essas dúvidas. E é isso, pessoal. Quero agradecer a atenção de vocês, um forte abraço pra vocês, tá bom? Tamo junto. Valeu, galera!